Retornamos com o Jornal do Meio Dia e vamos falar da pesquisa ímpar, que entrega certificado todos os anos para as marcas catarinenses mais lembradas e preferidas pelas pessoas do Estado. No setor de lojas, uma rede de departamentos que nasceu aqui perto é a vencedora mais uma vez do Prêmio Ímpar. Essa já é a maior rede de departamentos do país, com mais de 100 lojas espalhadas no Brasil. Vamos ver. Um espaço que reúne eletrodomésticos, eletrônicos, roupa, cama, mesa, banho, brinquedos e muitos outros produtos. Ufa, Dona Maria não se cansa de caminhar por aqui. Ela já está pesquisando o presente de Natal e veio justamente aqui para economizar no bolso e também o tempo. Não deixar para cima da última hora, né? Tem que pesquisar. Claro. Quem procura lojas de departamento, essas que são enormes, que oferecem uma infinidade de produtos, buscam exatamente isso. Variedade, preço bom e condição de pagamento diferenciada. Nesta loja aqui de Itajaí, são mais de 100 mil produtos diferentes para os clientes. Encontra num lugar só tudo que você precisa. Não precisa estar andando muito e consegue o preço bom e a variedade. Porque aqui tem variedade, tem conta de tudo um pouquinho, né? Aí vai do gosto da pessoa. Todos os anos a pesquisa IMPA certifica marcas de Santa Catarina por serem as mais lembradas e preferidas pelo público. Esta loja de departamento teve 35,0,2% da preferência dos catarinenses e 59,55% de quem vive na Foz do Itajaí. O gerente explica que a maioria das lojas de departamento mundo afora, os clientes ficam sem um atendimento direto de funcionários. Mas aqui é diferente. Tem clientes que chegam e muitas vezes preferem escolher sozinhos, mas tem clientes que precisam de um atendimento. Então a gente tem colaboradores disponíveis em todos os setores realmente para estar auxiliando. Este professor da disciplina de comportamento do consumidor da Univale explica que negócios como esse encontram oportunidades de crescimento, mesmo com um cenário econômico desfavorável. Lojas de departamentos, elas por si conseguem ter uma atratividade, né? Elas conseguem ser muitas vezes num shopping a âncora para mobilizar pessoas que se destinam àquele ponto de venda. Esse é um fator, é uma vantagem estratégica que essas organizações têm.